Sai da môni, ei, sai da môni Do Waka, Waka, do Ocuro, Wuru Do Nossi, Faxi, do Yama, Yama Do Suala, Nota, Mé Do Suala, Nota, Mé Do Suala, Nota, Mé Do Suala, Nota, Mí Polina, do Popão, né Com o Pelo, 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 Pelo Na tua, na minha, na minha, na minha, na minha Sa na môni, ei, sai da môni Sa na môni, oh Sa na môni, sa na môni, ei Sa na môni Obrigado.